De muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um tempo do futebol para muita gente. A CIDADE NO BRASIL E começa a partida, a bola já está em jogo. Mandou um balão lá para frente. Procurou alguém ali na frente. O Bandeira mandou seguir. Desvio na zaga, é escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Lá vem a bola. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente como o time está fazendo muito bem. Eslimani. Defendeu bem o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. E lá vem o cruzamento. É tiro de meta, meus amigos. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Ele estava no lugar certo para fazer o corte. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tentou um passe. Opa, que beleza. Vem o passe. A batida. Entrou um gol. Fluminense tira o zero do placar. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo. E o time sai na frente. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Bola enfiada entre a marcação. Ela vem por cima. Lá vem ele pela direita. Lançamento por entre a defesa. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse ritmo para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando mais uma vez. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Metida de bola ali para o companheiro. Lanço. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no médico. Jogou a bola lá para frente. Saiu pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Chegou bem e recuperou a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Zimani vai mandar a bola direto para o ataque. Ele vai bater no lateral. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Lá vem o passe pelo alto. E a defesa levou a melhor. Vem a batida. Gol! O Coritiba acorda na partida. É fundamental acertar o passe. Errou. Um perto do gol. O Milton aperta assim. Dá o contra-bote para o adversário. E ele fez o que fez muito bem. Bela jogada. Manda um chute. O time desemparta de novo. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Passe perfeito. Não pede um cara que sabe fazer gol. Baixa. E o time passa a comandar o placar. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora, né? São os últimos momentos da partida. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. O Fluminense conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatar. Mas hoje não foi dia do adversário. Terminado o jogo. Vamos para a análise.